O Barbudos rajado tem como nome científico Malacopetilastriata, que significa, ave com plumagem macia e estriada. Também é conhecido como João Barbudo, Jururu, Barbado, João Doido e Boli Boli. É um pássaro que vive exclusivamente no Brasil. É uma ave que pertence à família Abuconidae e em inglês é chamado de Crescente Chester de Puffbeard. Esta ave prefere viver solitária ou em pares, preferindo a solidão e está quase entrando na lista de ameaçadas de extinção. Aparece do sul da Bahia Minas Gerais e Santa Catarina, em matas primárias e secundárias, preferencialmente clareiras na Mata Atlântica. Muito presente no Brasil, especialmente no interior da mata escura e em locais com muitas folhas caídas. É também em matas primárias e secundárias ladeadas por capinzais, bambuzais e clareiras na Mata Atlântica. Aparece em matas residuais mesófilas do sudeste, mesmo as pequenas, e em matas do Maranhão. Esta ave tem cerca de 20 centímetros de comprimento. As partes da cabeça e do manto são marrom escuro estriado com o acre. A garganta é branca e há uma faixa negra logo abaixo. Já as partes inferiores são marrom cinzento e o peito superior é o acre. Há uma, vírgula, branca na base do bico. A vocalização é um aço biúfino, como, bia, 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 porém ele se mantém silencioso na maior parte do ano. O barbudo esrajado captura insetos e pequenos artrópodes para se alimentar. Pode ir até o solo para procurar alimento e tem costume de acompanhar bandos mistos de aves. O ninho do barbudo esrajado é feito pelo pássaro ao cavar uma galeria em solo acidentado ou barranco, sendo a câmara incubatória forrada com capim e folhas secas. A entrada pode ser camuflada com folhas e galhos empilhados. A ave costuma colocar de dois a quatro ovos brancos e brilhantes, sendo que a fêmea contará com a ajuda do macho para cuidar do ninho e dos filhotes. Acesse o link na descrição do vídeo para maiores detalhes e fotos. Inscreva-se em nosso canal para receber mais dicas e informações sobre pássaros. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos.